Ok, a corretora FTX quebrou, o Sizi foi lá, fez que ia salvar a corretora, mas no fim das contas falou não, não vou salvar porque tá tudo muito ruim. A gente viu até que o Itaú, de forma indireta, até recebeu um prejuízo em relação a isso e a gente imaginava que a situação não tinha como piorar, mas sim, ela tá piorando. Vamos entender esse assunto, bora lá. Saca na lotérica ou transfira pro seu banco, link embaixo, clica aí. Opa, aqui é o Marcos Eduardo e seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece relacionado às criptomoedas e deixa também um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que esse conteúdo aqui é relevante para você e assim você também me ajuda bastante. Bem, então inicialmente a FTX até possibilitou que as pessoas conseguissem sacar o seu dinheiro. Olha só, após 48 horas de fundos travados na FTX, alguns clientes da corretora conseguiram sacar suas criptomoedas da plataforma, isso na quinta. O Coindesk apurou por meio de uma empresa de análise on-chain, nasceu em que um cliente FTX sacou o equivalente a 2,6 milhões em Ethereum enquanto o outro conseguiu sacar 1,3 milhões da stablecoin USDC. Um total de 6,8 milhões já saiu da corretora até o momento. Em meia retomada, a conta oficial da FTX no Twitter comunicou que a empresa fechou um acordo para obter uma linha de crédito da Tron para facilitar saques. Trata-se do projeto blockchain de Justin Sun, um polêmico empresário que mostrou interesse em comprar FTX após a Binance desistir da aquisição. Só que aí que tá, eles começaram com um projeto para tentar livrar, para tentar de alguma maneira resolver essa situação, mas apareceu uma resposta um tanto inusitada e olha isso daqui. Então, cara, eu tô rindo assim meio que em desespero dessa situação, né? Mas olha, país sede da FTX bloqueia ativos da exchange. Corretora congela saques em meio a receio que a crise se espalhe. Então assim, os caras estavam em crise, tentando realizar um monte de manobras mirabolantes para fazer o dinheiro se mexer. E no fim das contas, eles tiveram o saldo deles bloqueado, né? O saldo ficou bloqueado e daí que não tem mais como fazer nada mesmo. Se não bastasse o bloqueio dos fundos originais lá de Bahamas, enfim, né? Ainda assim, ainda assim, olha isso daqui. Olha o que a Tether fez, rapaz. Tether congela 250 milhões de reais em USDT pertencentes à FTX. O preço do USDT chegou a perder a paridade com o dólar por um momento, chegando a ser negociado por 98 cento dessa manhã, mas retornou a 1 dólar sem muita demora. Da Zontian aponta que a Tether congelou 46 milhões de USDT, equivalente a 250 milhões de reais, na manhã de quinta. Então, o endereço pertencente ao corretor FTX, que está apresentando problemas de liquidez desde o início dessa semana. Então, assim, os caras já estão todos enlameados de bosta. Já está tudo um negócio horrível. E daí, você fala assim, pô cara, mas não tem como piorar? Tem. Tem como piorar e tem como piorar bastante. Eu falei que o Justin Sun, que é o responsável lá pela Tron, ele havia se proposto a salvar a FTX. Mas, aparentemente, a forma com a qual ele está tentando salvar a corretora, está ferrando e muito com os clientes. A coisa começa a ficar, assim, algo inacreditável. Deem uma olhada aqui. Algumas informações que eram, assim, apenas para os funcionários da empresa, começaram a vazar. E olha o que é dito a respeito disso. Eu não fazia ideia, mas, ó. A mensagem foi divulgada por um usuário no Twitter chamado Kobe. Segundo ele, a carta foi vazada por um dos funcionários da empresa. Na mensagem, o SBF, como é conhecido, o CEO da FTX, detalhou um plano para enfrentar a crise que tomou conta da Exchange e se espalhou como um incêndio. Na mensagem, a SBF fala que a FTX iniciará um processo de arrecadação com o objetivo de levantar dinheiro para a sua recuperação de diferentes entidades ligadas à FTX. O objetivo dessa arrecadação será fazer a coisa certa. Primeiro, para os clientes. Segundo, para os atuais e possíveis novos investidores. E terceiro, para vocês, funcionários. Além disso, o Bankman Freed enfatizou que a arrecadação pode acabar sendo uma fusão da FTX internacional com a FTX e o US. E a ideia, então, é arrecadar financiamento para tentar a recuperação da corretora e talvez, com muita sorte, se tudo der certo, corrigir as coisas com os investidores e clientes. O curioso é que a SBF citou alguns nomes que chamaram a atenção, mais especificamente Justin Sun, o fundador da Tron. Olha isso. O que fez muitas pessoas questionarem os motivos por trás de Sun e até mesmo de SBF. Como antecipado pelo Livecoins, a Binance desistiu de comprar a FTX, algo que a SBF criticou em seu documento. Olha só. Eu não deveria jogar pedras em uma casa de vidro, então vou me conter um pouco aqui. Exceto para dizer, provavelmente eles nunca planejaram ir adiante com o negócio, mas que assim seja. Vamos fazer o nosso trabalho aqui independentemente. Então, ele ficou com muita raiva mesmo. Ele até chegou a cutucar o senhor da Binance, o Sizi, falando que eu não vou citar alguém particularmente, mas em breve vocês vão saber algumas coisas, ó, né, assim, dando a entender de que a Binance talvez estivesse insolvente, né. Opa, Binance insolvente! E não que eu ponha minha mão no fogo pela Binance, não. Mas é muito complicado um cara que tá com a empresa toda enlameada de cocô, né, toda enlameada, enfim, toda embosteada, começar a falar dos outros, né, pô. E pra você ver como o cara é da lacração. Um pouquinho antes de quebrar, ele tinha aquela pompa toda de eu sou o bonzão, não sei o quê, precisamos melhorar o mercado, precisamos realizar tais ações com transparência, não sei o quê. Mas, lembra que eu falei do Justin Sun? Do Justin Sun? Pois bem, a coisa com ele, aparentemente, tá ficando meio estranha. Olha só. Sun também afirma que a FTX está em conversas com o Justin Sun para resolver a situação. E, coincidentemente, na quinta, Sun postou em seu Twitter que, em meio à falência da FTX, a criptomoeda Tron está sendo negociada normalmente, até mesmo permitindo o saque. Você fala assim, poxa, então eu posso passar todo o meu saldo pra Tron e consigo tirar o dinheiro da corretora? Será mesmo que pode? Bom, como é de se imaginar, a situação chamou a atenção de muitos outros que notaram a diferença do preço da Tron na FTX, que lá era algo gritante, com a Tron sendo vendida até um dólar na corretora falida. Ou seja, vamos ler aqui, só pra você ver. Então, o TRX na FTX está sendo negociado a um dólar. Ok. Na Binance custa 0,06. Então, houve uma movimentação de mercado e uma busca tão grande por Tron dentro da FTX, que o preço do ativo teve uma alta absurda, grotesca, algo assim, né? Poxa, gente, 0,06 centos e ser negociado por um dólar. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Quem é, em sã consciência, que dentro de uma corretora falida e quebrada, começa a fazer negociação vendendo a única possibilidade que ele teria de sair da corretora. Enfim. Ó, vamos lá. Só dá pra sacar moeda da corretora através de Tron. Daí o cara tem Tron e vende. Cara, não faz sentido. A ideia, né, o que a gente começa a entender a partir disso, é que é alguém de dentro. Então, Justin Sun recebeu uma permissão pra entrar lá e sair vendendo Tron pra todo mundo. Basicamente o que aconteceu. Sob uma possível promessa de receber esse dinheiro da moeda que ele tá vendendo lá dentro. Então, assim, não é que ele veio socorrer a galera. Ele veio falar assim, ó, paga pedágio aí pra sair. E um pedágio gigantesco. Mas, cara, de 6 cents pra 1 dólar. E assim, muita gente vai fazer isso, cara. Muita gente vai fazer. Por quê? Entre ficar com uma bolada gigantesca lá dentro e presa pra sempre, sem uma expectativa de tirar e poder tirar de forma imediata uma fração ínfima do valor, muita gente vai acabar aderindo a isso. Os usuários estão comprando TRX porque é a única maneira de sair da FTX. O golpista mestre Justin Sun convenceu o SBF, né, a entrar no joguinho da TRX para salvar a FTX em um momento de desespero. Alguns acreditam que Sun está usando a situação da FTX justamente para conseguir comprar débito da corretora com um grande deságio. Afinal, os clientes compram TRX por um preço muito maior usando seus bitcoins para conseguir retirar uma parcela do que realmente possui. Em teoria, a Tron está literalmente comprando a dívida da corretora por um valor muito mais baixo. Dessa forma, em teoria, Sun se beneficiaria ao diminuir a brecha entre a dívida e os valores em caixa, aliviando a insolvência da FTX, além de aliviar também para a corretora no futuro em caso de uma ação judicial. Isso quer dizer que, se alguém sair da FTX através da TRX, eles perdem o direito de estar nesse processo judicial. Real, Sun, pode falar que eles negociaram a dívida e receberam o seu dinheiro. Gente, é a mesma coisa que está acontecendo em relação a Atlas Quantum, que eles fizeram há um tempo atrás. Eles começaram a oferecer para os clientes uma espécie de dinheiro, uma espécie de token lá. E, assim, se você mexe e você faz a negociação dentro da corretora, você não pode mais processar, no caso da Atlas Quantum, você não pode mais processar a Atlas Quantum, porque você fez uma negociação, pegou uma outra moeda lá dentro. E se você ainda consegue tirar isso daí e negociar por fora, já era, você se lascou. E pior ainda, muitas vezes a pessoa faz a negociação e nem consegue tirar a moeda de lá de dentro. Imagina, a galera começa a vender o seu dinheiro, o seu capital lá dentro, muitas vezes faz a transação no desespero de tentar sair, e aos 45 do segundo tempo, ela não consegue sacar. Ela vai processar, ainda vai ter que provar que ela não tinha aquele valor ínfimo. Ela vai ter que jogar o verde dizendo que, olha, não, não é que eu quis negociar, eu estava desesperado para tirar o dinheiro. E daí vai ser complicado você provar que você não queria fazer aquela negociação de fato. Você foi levado a negociar por conta de um desespero de tirar a moeda de lá. Vai ser muito complicado provar, muito mesmo. As mensagens de Sun mostram que a FTX e a liderança da corretora realmente estão em um momento complicado e correndo contra o tempo para conseguir qualquer tipo de recuperação. Enquanto isso, o mercado continua com uma grande hemorragia. Claro, não é para outra. Não é para outra. A gente viu o colapso da Terra-Luna com a sua stablecoin algorítmica. A gente viu o colapso da Celsius. A gente viu o Bitcoin desvalorizando de forma absurda por conta de uma resposta à crise mundial oriunda e das decisões ruins que foram tomadas em relação ao Covid-19. Então, o mundo todo está em crise e o mercado das criptomoedas está mais em crise ainda. Por isso que eu disse, olha, se você acha que não tem como piorar... Ah, meu amigo, não pensa assim não. Dá para piorar e muito.